Fora do campo e hoje consegue ali isso Quando ela era só uma garota Ela esperava o mundo Mas ela fugiu do meu rosto Então ela fugiu do meu rosto E dream of para, para, paradise Para, para, paradise Para, para, paradise Every time she closed her eyes Quando ela era só uma garota 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 Já era só um louco Quando ela era só uma garota Ela era só um bloco De repente, em torno a ver Quando ela era só uma garota E de repente em torno a ver girar só uma garota De repente em torno a ver Queim a sua garota A true mar Na verdade Oh oh... 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 Estouando com ele... Obrigado demais. Eu sei o que ele poderia. . . . O grande gol de Smylova, aos 35 grados. Atenção das golpinhas de três vezes. Atenção! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.